Bom dia, estamos com o João Amorim, vice-presidente da Orate, associação que organizou o Festola 2018. Às três e meia teremos aqui um espetáculo, não é João? Pode-nos falar mais um bocadinho sobre o espetáculo que vamos ver aqui na Junta de Freguesia de Carrosa? Sim, boa tarde. O espetáculo é um texto de Molière, uma comédia de um dos principais dramaturgos da dramaturgia universal. Eu não vou falar sobre o espetáculo porque não o conheço, não o vi, mas tudo aponta que seja uma tarde bastante divertida, porque o texto assim o pede e já conheço um pouco o trabalho do encenador, que já veio cá noutros espetáculos, e por isso o convidamos e confiamos no trabalho dele e esperamos que seja uma grande tarde. Já temos aqui, portanto, algumas pessoas à espera, não é? Lá dentro no auditório. Sim, creio que já estão mais de 100 pessoas, oriundas de vários pontos da cidade e de alguns conselhos vizinhos também, São João, Valdecâmara. Creio que não irá eixer porque o auditório é muito grande, mas teremos certamente mais de meia casa. E quem quiser, portanto, assistir agora ao espetáculo durante a tarde, terá que pagar? Dá algum custo associado? Não, este espetáculo é totalmente gratuito. Os restantes espetáculos do Festola têm um custo de 3 euros, são reformados para que tenham aqui uma tarde diferente. Quem são os atores que podemos encontrar dentro do auditório? São também séniores, é um grupo de teatro séni, e que aproveitam algumas tardes da sua semana para fazer teatro e entreterem-se. E de manhã, alegria conquistão, gostam muito do que fazem e certamente vão-nos dar uma grande tarde. João, o Festola 2018? Os mais, se não me falha a memória agora, uns 5 espetáculos, uma sessão de cinema, e, portanto, serão essas atividades. Tínhamos uma outra atividade agendada, e que se calhar aproveito para anunciar publicamente a primeira vez, que vai ter de ser cancelada, que era uma conversa, uma tortugula no Café Massimino, com muita pena nossa e também por parte da família, porque a casa encontra-se sem obras, e agora com as últimas tempestades que têm acontecido, a família teve algum receio e prefere, e bem, não fazer sempre para conseguir... a junta de freguesia, às três e meia...